Bem-vindos a mais um Lado A Lado B, eu sou o Pedro, eu sou o Juliano e nessa semana a gente vai falar sobre a prisão do Lula e as perspectivas da missão, a missão de pares da Coreia do Norte e a defesa do Oscar. A defesa do Lula tinha protocolado um habeas corpus baseado na presunção da inocência, ou seja, você é inocente até que você seja considerado culpado, para tentar lhe estender e o Lula fazer o que não seja preso até o julgamento dele, que o julgamento aconteça em terceira instância. Mas o que aconteceu? Esse recurso de Céu das Cortes foi para ser julgado pelo STJ e tomando coro de 5 a 0 dos juízes que foram julgados. Ele tem ainda alguns recursos para fazer e a prisão dele deve acontecer depois desses recursos, os embargos declaratórios. E o que é? É só para definir alguma obscuridade. Eles definiram que existiu alguma obscuridade em Céu das Cortes e outras coisas e, enfim, vai ser julgado, mas o que acontece é que daqui para frente ele deve ir no Puxo de Lula. E o que acontece? Beleza, o Lula vai ser preso, tranquilo, tanta gente está roubando o Lula vai ser preso, mas qual a importância disso para o país? Bom, o que muda é as eleições, certo? Porque até então quem lidera as pesquisas é o Lula com seus 34%. Seguido dele tem o Jair Bolsonaro com 16,4% e aí ali para trás tem a Marina, o Ciro, o Alckmin, estão tudo meio empatados. Só que aí, o que acontece se não tiver o Lula na eleição, certo? Metade dos eleitores vão ter que mudar. Bom, a galera que ia votar no Lula foi perguntada de quem que eles votariam. Só 16% das pessoas que votariam no Lula votariam em quem ele vai indicar para a presidente. Ela precisa preso. É, o resto do Brasil é tal. É a experiência da Dilma, né? O que surpreende é que o fato do Lula sair não traz uma outra liderança muito forte, mas traz uma liderança que no caso é o Bolsonaro com 20%. Eu acho isso curioso, né? Porque como o Lula ele tem 16% dos votos e sem o Lula ele tem 20% dos votos. Eu acho que na minha cabeça o eleitor do Lula não é o mesmo do Bolsonaro, mas uns 4% aí parece que vão. De qualquer forma... Se o Bolsonaro muda, a pessoa já muda o voto. Isso é algo considerável. Sim. E quem aparece depois do Bolsonaro com 20%? Marina Silva com seus 13,9%. Depois dela, empatado o Alckmin e o Ciro. O Ciro é um pouquinho na frente. Tipo o Lula eletrônica, só aparece na eleição. É mesmo? Marina Silva. Marina Silva. Urna eletrônica. Vem com a urna. Vem com a urna. A gente estava na oficina municipal esses dias e eu ouvi um cara falando assim, olha, a gente só vai conseguir marcar o sucesso dessas eleições a partir do índice de renovação e de não reeleição de políticos antigos. E eu falei, olha, se você considerar, eu pensei, mas na sua cabeça, o que você consideraria um sucesso para essas eleições? O que você acha que a gente tem que fazer nessas eleições para sair do índice de renovação? Deixa aí nos comentários. Bom, a gente ficou aí, desde o início do programa, falando toda semana daquela treta da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Que raiva. Na moral, porque assim, todo mês tinha um teste novo, todo mês ele enchia o nosso saco para falar de notícia dele, que ele ia aparecer, não sei o quê. E agora... Dá retweet, dá retweet, manda foguete, manda foguete. Isso mesmo. E agora, parece que ele quer entrar num período de paz. Ele falou que está aberto as negociações para parar com os testes de mísseis. Em abril, ele vai convocar uma cúpula com a Coreia do Sul, você acredita? Então eles vão lá, eles marcaram já, no final de abril, a gente vai lá, na porra da nossa fronteira, e vamos se encontrar lá. Que é a única zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Tem tipo uma divisa, aí eles vão se encontrar na divisa. Na cancheira ali, os caras montaram. Sim, os dois presidentes vão se encontrar na trincheira e vão debater sobre isso. Daí eu fiquei pensando, caralho, por que ele latiu tanto até então? Aí eu fiquei pensando, bom, ele deve estar tentando fazer os Estados Unidos de vilão, o cara que está tentando gerar a guerra, e agora ele quer sair de mocinho, tipo diplomata. Pode ser isso. Mas quem está cagando com tudo é o Putin, que lançou um monte de, quer dizer, lançou não, anunciou um monte de míssil fudido e ninguém falou nada. Sim. Então quando o gordinho incomoda, ele incomoda mesmo, mano. Mas o Putin todo mundo... É, ele é mais negro, né? Ele também, ele faz isso também. Bom, é para você saber quem está apontando o míssil para quem, Internacional Estadão. Joga a missa no Google, beleza? Saiu aí o Oscar 2018, acho que vocês ficaram sabendo, então vamos aí aos vencedores. Bom, o melhor filme teve o quê? Forma da Água. O melhor diretor foi, inclusive, o Guilherme Del Toro, que dirigiu Forma da Água, ou seja, ganhou aí dois prêmios, deve ser um filme muito bom, ainda não vi, deixa nos comentários suas opiniões. O melhor ator foi Gary Oldman, em título de ganação. A melhor atriz foi a Frances McDormand, que ganhou aí do Três Anúncios para um Crime. O Sam Rockwell, que também fez esse filme, foi o melhor coadjuvante. Ou seja, deve ser uma conta dupla. A melhor trilha sonora também pertence ao Forma da Água. Ou seja, deve ser um negócio incrível. Ah, é lindo, deve ser lindo. Porque, ó, melhor diretor, melhor filme, melhor trilha sonora. Ah, o melhor curta. Esse moleque, eu até chorei, até chorei. É, eu fiquei emocionado. Mentira. A Love of Dark People, a história do Kobe. Uma história, é um curta ali, é uma animação, ele chama um cara que não entendia nada de basquete para fazer, para pegar os movimentos perfeitos dele, para não ter aquele vício de olhar que a gente já se tem, assim, de, porra, já entendia o movimento. E, velho, ficou perfeito. Você vê o Kobe num desenho, você fica emocionado, velho. Você fala, caralho, como eu queria ver ele jogar de novo, sabe? Como, porra, a gente não chegou a ver ele jogar há muito tempo, só no final de carreira, mas o que a gente vê dele na trajetória aí na internet é um negócio absurdo. Então, vale a pena, só para você conhecer o cara, conhecer a trajetória dele, que é um curta muito bonito, ele é uma história de inspiração fudida pelo quanto que ele treinava, tá bom? Ele chegou a ser o melhor do mundo e, para mim, ele é melhor que o Michael Jordan, é melhor que o Leopoldo Júnior. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Ah, fala com a gente aonde, gente. Criou um Instagram para vocês deixarem os seus comentários, a gente está adicionando stories sobre a gravação, inclusive, desse vídeo lá no Instagram. Então, qual que é o Instagram? Chama a gente lá, manda sua... Manda direct, conversa com a gente, vem trocar ideia, Instagram é para isso, mano. Instagram é para a gente conversar com vocês, trocar ideia, é isso mesmo. Arroba estadão.ladoab. É isso, um beijão, até semana que vem.